Chegando Vicky Dream. Vai chegando Nota Carioca com a farda da No Regrets. Vai chegando pelo primeiro box, Heavy Dream. Faltando apenas Red Note, meia dúzia para a partida do segundo páreo do programa. Vai chegando Red Note. Pintou bem, vai chegando mais um passinho. Pronto, fecha que ela fica. Tudo pronto para a partida, é o segundo páreo. Todas colocadas, vamos ao pulo de partida. Desejada alto, sapateando no box. Talvez. Atenção. Foi dada a partida para o segundo páreo do programa. E várias competidoras buscam a primeira lá por fora. Red Note tomou de golpe a primeira colocação. Vai sacando 2 e 3. Vicky Dream, número 3 na manta, aparece em segundo. Um corpo inteiro de Pimoment em terceiro. Cabeça, Nota Carioca, aparece em quarto. Lá por fora, desejada alto. Force toma a quinta. Steven em sexto. Heavy Dream colada aos paus na sétima colocação. As competidoras, à exceção da ponteira, vão agrupadas entrando pela grande curva. Lá por fora, meia dúzia. Red Note agora por dentro mantém dois corpos. Vicky Dream ainda em segundo. Ganhando terreno lá por fora. A competidora, Deep Moment, tomou a segunda colocação. Deixou por dentro. Vicky Dream em terceiro. Nota Carioca, Progredino tomou a quarta. Desejada alto em quinto. Heavy Dream em sexto. Steven em sétimo. Passaram pelos setecentos. Red Note manda no páreo. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final a seiscentos do vencedor. Red Note mantém um corpo de vantagem. Deep Moment se apresenta por fora e tenta descontar na luta pela primeira. Quatrocentos do espelho. Na ponta, Red Note. Ela tira dois e três de vantagem. Vicky Dream tomou a segunda colocação e tenta descontar para cima do ponteiro. Que é um Heavy Dream mais desgarrada. Tribunas especiais. A Vicky Dream agora avança por fora. Vem tentar a primeira colocação e vai se chegando o Heavy Dream. Vicky Dream dominou. Vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Vai avançando o Heavy Dream. E lá por dentro, Nota Carioca. Tribunas sociais na ponta, Vicky Dream. Heavy Dream tenta descontar. A Vicky Dream mantém um corpão de luz. Heavy Dream na dupla. Cruza uma faixa final. Vicky Dream, Heavy Dream. Nota Carioca, Red Note. Depois de Deep Moment, estive por último desejada a alto. Foi este o resultado do segundo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória da 3. Vicky Dream. Justamente a maior pule do páreo, Thiago Guedes. Anunciamos a vitória da Gávea, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea.